Uma das coisas que mais me irritava dentro de uma loja virtual feita com WordPress e e-commerce eram esses avisos que tinha aqui, que eram simplesmente horríveis. E aí eu fui correr atrás da informação e descobri que o Elementor tem uma sessão que fica ali bem escondidinha, que só aparece quando você instala o e-commerce, que permite você customizar esses avisos, esses alertas que a loja virtual mostra quando alguma ação acontece. Quer saber mais como que faz para customizar esses avisos e deixar a sua loja muito mais personalizada? Então vem para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress e Elementor. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que faz para a gente customizar aqueles alertas dentro do e-commerce. Mas antes de te ensinar isso aí, eu quero passar para te dar um recado muito especial. O recado é o seguinte, as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas. E dentro desse curso eu vou conseguir te explicar detalhadamente, usando a mesma dinâmica aqui desse vídeo, como que faz para criar sites do absoluto zero, usando o WordPress, o Elementor e outras ferramentas. Um exemplo é os plugins da Crocoblock. Então se você tem interesse em entrar nesse mercado, se aprofundar, trabalhar com a criação de sites do WordPress de maneira profissional, recomendo muito que você visite aqui o meu site. Eu vou deixar o link na descrição, porque aqui eu mostro detalhadamente o que você vai aprender. E olha só o que é interessante. O curso é dividido em módulos baseados em projetos reais. Então já no projeto 1 você vai aprender a criar um site institucional, no projeto 2 uma loja virtual, no 3 um site de restaurante com pedidos online, no 4 você vai conseguir criar um site de imobiliária com aquele sistema de busca avançada, refinando aí, permitindo com que o visitante encontre o imóvel ideal e por último um site de catálogo de produto. Bom, tem muito mais conteúdo, são mais de 200 aulas dentro do curso, então eu garanto que você vai conseguir aprender a criar sites e você vai conseguir tirar grandes lucros, porque esse mercado está muito aquecido, vale muito a pena investir nele. Então não perca mais tempo, se o seu interesse é se profissionalizar dentro dessa área, como eu disse, o link vai estar aqui na descrição. Então chega de enrolação e vamos para o tutorial. Então vamos lá, porque esse tutorial não tem segredo, é muito simples para você fazer a configuração daqueles alertas, que é uma das coisas mais horrorosas que tem, por ser muito genérico, muito padrão do e-commerce, né? Então com essa ajuda aí que o Elementor nos fornece, a gente pode deixar eles muito mais elegantes. E para você fazer essa customização é muito simples, é uma opção que fica escondidinha, e eu vou te mostrar agora onde é que fica. Olha só o passo a passo. Eu estou aqui dentro do meu site, é um site loja virtual usando o e-commerce, o Elementor na versão Pro. Então, para que eu encontre essa opção para customizar os alertas, eu posso vir aqui em modelos, em construtor de tema, uma vez que o meu site está pronto, fica mais fácil, né? Porque eu tenho muitos templates aqui, muitos modelos de páginas internas prontos. Então eu posso pegar qualquer um destes aqui. Mas por via, né, fica mais fácil, mais seguro, eu vou pegar aqui o cabeçalho que já está pronto, bem simples, entro aqui nele, clico aqui para editar, e eu vou mostrar para você que é uma opçãozinha que só aparece quando o e-commerce está instalado. Se ele não estiver instalado, você não vai encontrar, porque o Elementor não libera ele. Olha só o tanto que é simples. Muito bem, você vem aqui, ó, nas configurações de site. Lembrando que esse layout aqui, né, essa interface do Elementor, é porque ela está na última versão, tudo atualizado. Então se a sua, o seu Elementor, né, a interface do Elementor do seu site não for igual a essa, você precisa encontrar essa opção aqui de configurações do site. Você clica nela e aí ela vai aparecer, olha só, aqui embaixo, ó, o e-commerce, tá vendo? É uma opçãozinha que aparece, como eu disse, somente quando você está com o e-commerce instalado. Clicou nela, você tem aqui algumas opções. Veja só, você tem aqui modelos, né, templates das principais páginas, eu estou usando aqui de algumas. Resumo e termo de condições, eu não estou usando no momento ainda, né, mas a opção que a gente quer não é, não fica aqui, ela fica aqui embaixo, ó, escondidinha, avisos. Então você clica aqui, ó, e ele tem, né, aquela informaçãozinha, né, aqui é onde você pode personalizar como os avisos de formulário do e-commerce aparecerão para seus clientes. Isso aí é uma mão na roda, porque você não vai precisar mais ficar customizando via CSS, criando e copiando, né, de um site para o outro, CSS. Então aqui é muito mais simples, você vai fazer somente isso aqui, ó. Tipo de aviso. Então quando você clica no maisinho, ele dá aqui, ó, os três tipos de aviso que o e-commerce tem para exibir para os visitantes da loja virtual. Então vamos começar aqui, ó, com os avisos de erro. Então eu tenho aqui o aviso de erro, certo? Ele mostra para mim aqui, ó, como que é o aviso de erro. É esse layout aqui que eu não gosto de jeito nenhum, eu acho ele muito feio. E aí você pode vir aqui, ó, em avisos de erro, quando eu liberei ele aqui, ele apareceu aqui para customizar. Aí você pode usar a sua criatividade, customizar do jeito que você quiser, tá certo? Eu recomendo que você utilize cores dentro da sua identidade visual para não distoar muito do visual do site. Então tenha bom senso para você configurar aí da melhor maneira possível. Então vamos lá. Texto de aviso, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Vou mostrar um exemplo, né, de como eu configuro esses avisos dentro da minha loja virtual, né? Então eu coloco aqui o texto na cor branca, o ícone também. Texto do link, eu vou colocar ele também aqui, só que eu coloco ele com negrito. Ok. Caixa de aviso, que é a caixinha aqui. Eu gosto de colocar ela em uma cor só. Simples assim. Não customizo muito, não faço muita firula, justamente para não chamar a atenção demasiadamente em relação aos outros elementos. Então isso aqui já está com bastante atenção. Então eu não preciso adicionar muita coisa mais. A não ser que você queira algo bem customizado, como por exemplo, você pode colocar uma imagem aqui. Vou mostrar para você aqui. Eu vou pegar uma imagem aqui e vou colocar uma imagem de fundo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pegar aqui esse símbolo aqui. Ó, ficou o símbolo aqui. e a gente pode, né, ir customizando. Então só para mostrar para você que a gente tem aí a opção de customizar isso aqui. Ó, a gente pode diminuindo, diminuindo, ó. Então você pode fazer uma customização aí bem específica, mas como eu disse, recomendo o bom senso para que você não crie algo muito papagaiado. No máximo, no máximo, eu gosto de fazer isso aqui. Utilizar um gradiente. Ó, colocar aqui um gradiente da esquerda para a direita. Pronto. Acho que isso aí está bem bacana, bem simples. Já chama a atenção e não foge muito do visual do site. Certo? Bom, feito isso, você vem aqui, salva as alterações e pode continuar fazendo. Eu fiz o primeiro aviso, que é o aviso de erro. Então vou vir aqui, ó, vou adicionar mais um aviso, deixa eu esperar ele. Ó, por algum motivo ele deu uma travadinha. Então quando isso acontecer, você fecha sem problemas e aí entra de novo. É muito comum isso acontecer. Às vezes o Elementor, por estar um pouco mais pesado, por ser uma loja virtual, ele dá uma travadinha nessa questão aqui. Então eu vou sair e vou voltar quando ele terminar de recarregar. Ó, terminou, ok. Agora eu vou voltar aqui nas configurações do site e vou adicionar mais os outros dois tipos de aviso, né? Então vem aqui em e-commerce, aviso, vou clicar aqui, aviso de mensagem, que é aqueles avisos, né? Um produto foi adicionado ao carrinho, um produto foi, né, finalizado ali para compra e etc. Então tem vários tipos de aviso. Então eu vou vir aqui, ó, ele já dá uma dica que é um aviso positivo, né? Então eu vou seguir mais ou menos a mesma linha, ó. Colocar tudo aqui branco, a tipografia aqui eu só coloco no negrito, certo? Mantenho o branco também e a cor aqui, como eu usei gradiente na outra, eu vou usar nesse aqui também, ó. Vou colocar aqui um gradiente, colocar da esquerda para a direita, ó. Pronto, um aviso, esse aqui ele é mais positivo, ele até ficou um pouquinho mais papagaiado, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o brilho dele, ó. Feito isso, agora eu posso simplesmente vir aqui e adicionar o último aviso, que é o aviso padrão, é um aviso mais genérico, ó. Aviso de informações. Ele vai mostrar aqui qual é o tipo de aviso, a aparência dele, tá vendo que é um aviso mais singelo, é um aviso mais cinza. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, e vou customizar ele. Esse aviso aqui, eu já vou usar uma cor da minha identidade aqui, ó, que é esse aqui, só que eu coloquei no lugar errado. Na verdade, aqui é branco, então, vou copiar essa cor, vou colocar aqui no branco, cor do ícone branco também, e aqui embaixo, ó, cor do texto branco, que esse aqui é o... Ah, esse aqui é a cor desse botãozinho aqui, eu tenho que customizar os botõezinhos, eu não customizei, agora eu vou customizar. Cadê, cadê, cadê? Vamos continuar aqui, tipografia, o gradiente, ok. Ó, customizei o botão aqui, agora eu preciso customizar a caixa, né? Confundi, deixa eu customizar aqui a caixa, colocar da esquerda para a direita, o gradiente, ok, agora eu vou vir aqui customizando o botão que fica aqui mais embaixo, ó, botão, então, vou colocar aqui, né, esse botãozinho aqui para gerar um contraste, eu posso fazer isso aqui, ó, vou colocar, ele já está com o texto no branco, certo? vou colocar uma cor normal, geralmente essa cor aqui, ó, que é a mais clara, que aí eu gero contraste aqui no escuro, ok, no hover eu vou manter, e a cor aqui eu posso colocar um preto, ó, perfeito, tá vendo? E isso aí eu faço com o restante dos outros botões, largura aqui do, do botão, né, da borda, eu vou colocar nenhum, e vou colocar um arredondamentozinho aqui, ó, pequenininho de três, para ser um botãozinho bem singelo, veja só, ok, e agora eu vou voltar e vou fazer a configuração dos outros botões, né, que eu configurei só esse aqui do aviso de informações, aviso de mensagem, eu vou pegar aqui, ó, esse verde aqui, ok, vou descer aqui, ó, para o botão, tipografia eu mantenho, a cor do texto é o branco, a cor de fundo aqui é o verde, e aí no hover, desse botãozinho, eu posso colocar o preto, vamos ver como é que vai ficar, ah, eu coloquei na borda, tem que ser aqui, ó, ó, não ficou muito legal, então eu posso colocar outra cor, e a borda aqui, eu não vou ter borda, isso aqui é muito simples, é só você passar, né, por cada uma das opções e vir customizando, ó, então eu vou customizar aqui, a cor do botão aqui, eu vou colocar o mesmo verde, só que eu vou colocar um pouquinho só, mais escuro, deixa eu ver, ó, posso aumentar um pouquinho mais, para gerar mais contraste, pronto, não ficou tão assim, estranho, e está dentro da paleta, e vou colocar o arredondamento, ó, de três, que é um arredondamento bem singelo, pronto, ó, o mesmo eu vou fazer aqui em cima, então eu vou subir, avisos de erro, eu já configurei aqui o texto do aviso, o ícone, a caixa do aviso, eu estou usando esse vermelho aqui, eu vou até copiar ele, e agora, venho aqui, cadê o botão, nesse caso aqui, parece que esse aqui não tem botão, então é só o link, então somente nesses outros, ó, um detalhe que eu não percebi, os links aqui estão com a cor escura, então eu vou mudar isso aqui, eu posso colocar, ou o vermelho mais claro, né, o verde mais claro, ou posso colocar no branco mesmo, aí fica a critério de cada um, vamos ver como é que fica, nesse caso aqui, aviso de erro, ele com o vermelho mais clarinho, então eu vou vir aqui, ó, vou colocar, aí eu vou colocar bem clarinho, ó, perfeito, o mesmo eu vou fazer com esse aqui, então eu vou fechar aqui, ó, aviso de erro, aviso de mensagem, vou pegar esse verde aqui, copio, cadê o link, vou descer aqui, não, esse que é o botão, texto do link, over, vou colocar um verde bem clarinho aqui, pronto, feito isso, a gente salva as alterações, e agora vamos testar dentro do site, para a gente ver como que vai ficar, muito bem, agora eu estou aqui dentro do site, vamos navegar aqui, esse site aqui, inclusive esse projeto, ele está dentro do curso, dentro do mapa do criador de site, para você poder baixar, e utilizar ele, sem problemas, então vamos lá, eu vou entrar aqui dentro desse produto aqui, entrei aqui dentro do tênis branco, e vamos simular uma compra, então eu vou vir aqui, ok, e quero comprar, vamos ver o aviso que vai aparecer aqui em cima, já deu o aviso, que a gente customizou, o aviso de que o tênis foi adicionado ao carrinho, vamos ver o carrinho, agora lá na página do carrinho, a gente vai ver como que fica o aviso, já tinha um produto aqui, agora eu vou remover o produto, para aparecer outro aviso, para a gente testar o outro aviso, removi aqui, vamos ver, ele está, olha, o texto, aliás, o tênis branco, foi removido, e aí a gente tem aqui, mais um aviso funcionando, agora vamos seguir, prosseguir para o pagamento, essa loja aqui, ela não está habilitada, para receber pagamento, então acredito que vai aparecer, algum aviso aqui para a gente, vamos ver, não, não apareceu, mas a gente já viu que, o aviso funcionou, então, em outros pontos do site, sempre que precisar, os avisos customizados, eles irão aparecer de acordo, aí com a configuração, que a gente definiu, usando aqui, as configurações, que eu tenho aqui dentro, dessa opção aqui, de configurações do site, eu vim aqui, em o commerce, opção essa, que fica habilitada somente, quando você tem uma loja, funcionando, ativa ali, junto com o Elementor, na sua versão Pro, então, aí você vem aqui, e aí, em avisos, você começa, a customizar, todos os avisos, padrões do e-commerce, então é isso pessoal, espero que você tenha gostado, desse vídeo, esse tema, ele é bem simples, bem interessante, mas quebra a cabeça, de muitas pessoas, inclusive, quebrou a minha, porque, eu antes, utilizava somente, CSS, para fazer, a customização, desses avisos, ou então, usava, plugins terceiros, e a grande vantagem, do Elementor, é essa, que você pode, encontrar, dentro dele, várias soluções, dispensando, a necessidade, de instalar, outros plugins, então, acredito, que isso aí, vai engrandecer, o visual, da sua loja virtual, deixar ela, muito mais, personalizada, e se você, trabalha, com a criação, de lojas virtuais, o seu trabalho, vai ficar, muito mais, profissional, porque, o cliente, vai perceber, a riqueza, de detalhes, em cada, sessão, do site, e para você, que chegou, até esse momento, eu te convido, para se inscrever, no canal, deixar seu like, que isso aí, me ajuda bastante, mostra que, o conteúdo, está sendo útil, está certo, e eu vou ficando, por aqui, e te vejo, no próximo vídeo, tchau.